Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 8, Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante dois anos. Depois de ficarmos três meses na ilha, embarcamos no navio da cidade de Alexandria que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos Castor e Pollux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos três dias. Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em dois dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta guardado por um soldado. Três dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse, meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem, por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo Imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então marcaram um dia com Paulo, nesse dia muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías, vá e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo, pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Durante dois anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Amém. Amém.